Música Vai estar pedindo para colocar mais 500 Não está cobrando não Vou botar mais 200 Mais 200 700 700 Mas nem chega até a final Música Música Salve salve galera do canal Então galera vai logo deixando seu like É bem fácil clica no gostei Então se não é inscrito no canal Galera se inscreve também é bem fácil Clica aí inscrever-se Logo abaixo do vídeo e ativa o sininho Quando você ativar o sininho tem lá Personalizado você coloca em todos Então você vai receber todo o conteúdo aí Gratuito também Segue o vídeo aí para vocês Música Música Vai matar essa bola aqui É difícil Tem que marcar essa bola Está bem retinha A bola é difícil Olha a distância que ela está ali Música 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 Quem meter leva 500 Aquele cara está dando 500 reais Quem meter essa bola leva 500 Música Quem meter os dois vai levar 500 Aí ó Para meter essa bola Só uma vez Agora com mil nesse vídeo Como é Não Se quem meter Se meter e o outro Música Mas vai no Mike virou o boné ali Menino maluquinho Música 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 Mike disse que foi o rapaz Bateu no pé Bateu no pé Bateu no pé Bora cá É difícil nessa bola Ele está dando 500 reais Quem meter e o outro não meter Leva os 500 Música 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 Agora está mais ou menos ali uns 20 centímetros Vai que está pedindo para colocar mais 500 Não está cobrando não Dinheiro não é cobrando não Vou botar mais 200 Mas mais 500 Não vou botar melhor Não vai botar não Mais 200 700 É rapaz 700 Mas nem chega a taxão Vem Não bota essa porra Agora ela cai 700 reais galera Agora para meter essa bola Por exemplo O baianinho teve a chance Se o Mike meter agora Já leva os 700 Se meter aí leva os 700 Ele que está dando né Para os caras aí Para a baianinha Só brincadeira O baianinho tem que meter E torcer para os outros Senão meter Vai baianinho Vai para o tempo Se o Mike meter Vai ter que torcer para o Dono E não meter a bola Rapaz Esse jogo vai longe Pode ir longe Pode ir perto Ele tem que estar fazendo essa doação 700 reais Se ele meter o dinheiro Volta para ele novamente Uma cara de baianinho Desejando para ele errar Ixi Baianinho vem concentrado Ai pode ser qualquer lado Vai Então pode mais É Caramba Nós vamos soubesse Que podia do outro lado Assim Você vai ter que torneio Rapaz 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 Fechou no vale Gente Rapaz A pessoa se acessa A pessoa se cai O que é que está louco Vai cair Vou pegar uma mulher Boa vez Vocês põem para o Dono Não precisa acertar na bola Sem acertar na bola Você vai acertar na bola É difícil Vamos parar esse jogo Tem que ir raiando Vai cair Raiando é o entranho Raiando é o entranho Tem que ir raiando Vai cair O Mike matou na cagada Caramba O paletino ele matou O dinheiro é mais difícil Não pode ficar difícil Ninguém acertou Ninguém acertou Nem no bico ainda Está dizendo que vai mostrar É Bota a bola numerada Bota a bola numerada Bota a bola numerada Bota a numerada Bota a numerada Bota a grana É mais difícil cair Mais Ele quer o bolão É mais o bolão Tem que ser bola numerada Bota a grana É muito difícil Bota a numerada Cai Vai também não está perto É nem para dentro Como é que fica fácil Não pega nem para perto Dos bicos Como é que fica fácil Agora não foi perto A primeira que foi perto Foi a longa Vou percer Vou trocar Que diferença Agora está mais liso Que é lá Eu te vejo Ele está mais cego Vai que está achando o ponto Está chegando no ponto Ele disse que errou O Mário Você é o melhor jogador Está aqui Vai ter que falar Que é bom Porque ele já está patrocinando Está igual aqueles caras Que andam com a bola Para jogar bola Olha o Maianinho chegou O Maio está pedindo mais trezentos Para forçar o jogo Mais trezentos Para forçar o jogo Quer dizer que é mais trezentos Para forçar o jogo E o Maio está aqui Vai ter que mear E o Maio está E o Maio está Vai ter que mear Vai ter que mear Vai ter que mear Será que leva agora Eu não gosto de facilitar, o negócio tem que ser bom, eu sou o último, né? Aê, bainé, lá vai. Eu mato, hein? Vamos ouvir ver a coisa, galera. É, mudou a bola aqui, viu, galera? Mudou a bola, viu? A bolinha pequena, agora se for, não é? Se o Michael meter, já leva. Ele que tá doando aqui, se meter também, o dinheiro volta pra ele. Não, Guilherme, filmando o trem, não filmou não, caralho? Não, Guilherme, filmando o trem, não. O meu tinha aparecido aqui, calma. Ele tá bravo. O Baianinho é o primeiro. O Baianinho tem que acertar e esperar o Michael errar. Vai, Dom Jair. Toma o seu cento centão de volta! Ai, caralho! Rapaz, ele tá doando... Ele vai sair com seto cento de volta! Eu já tô com a mão cansada aqui porque o celular tá filmando ali, ó! Essa brincadeira é mais gostosa, você não pôr nenhuma, só tem a garrafa! É, não tem! Só tem a garrafa! É, é... É, e aqui é de graça, viu? É o Júnior, tu vai pegando! É o porra aqui, senhor! Não, eu posso dar... Ô, dono! Os YouTube pode dar um tiro, não? Só um! Ô, dono, libera pro... Ei, que pausseira estrando! Não, vai embora! Essa estrada é melhor! O povo tá da estrada! Quando ele consegue acertar? Dono, depois você vai pros YouTube essa proposta, né? É, eu trouxe o... Ô, dono, tem uma tacada! 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 Se o dono matar, empata! E volta pro clube! Vai cegar! Vai cegar! Vai dar nada de matar! Vai cegar! Lambeu a caçarola no Maite, hein, Maite? Um gol demais! 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 Aqui não tá valendo mais nada agora! Ele agora mata! Será que não tá valendo? Não, não tá valendo nada! Muita gente vai querer colocar esse desafio agora pra frente! É difícil! Chegou o sete tesouros! Ô, dono! Não sei poder fazer com o meu gol! Eu ganho dinheiro com dificuldade, gente! Vocês querem a bola! É! 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 É!